A gente anda desanimado, sem esperança, desconfiado, sem acreditar em mudança Mas deixa eu te dizer, a gente é um time que não desiste, persiste, existe, dá cara pra bater A gente é o time que caiu e subiu duas vezes da série A, sem nunca deixar de acreditar E eu vou te lembrar, cada vez que eu caio, me levanto como um homem raio Boto a bola na rede, com garra, com cedo eu levanto a parede É bolso, quer maisena? E aí? Você já viu essa cena? E por que não repetir? A gente pode fazer tudo igualzinho Não é juninho, é que a nossa turma é valente, é sensacional, é fora do normal É animal abissal, e não me leve a mal, só a gente tem frações, sofando a rede e sobral É hora de ter fé, de ficar de pé, de fechar com o leão, vem com a gente, meu irmão Aqui, a gente vai treinar forte, vai lutar até a morte, que a glória não depende da sorte A glória é pra quem luta, labuta e me escuta, nunca, nunca desista Tem nesse clube, brother, a glória se conquista A glória se conquista